E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que estamos iniciando esta obra de André Luiz, que é Agenda Cristã. Que muita gente fala assim, ah, tem umas frasezinhas interessantinhas, vou botar aí marcador, já tinha isso, marcador de livro, né? Mas vamos pensar e nós usamos um programa inteirinho falando sobre o valor da agenda. Esse elemento, esse ingrediente organizador da nossa vida. Pode ser de papel, pode ser no celular, nos smartphones, pode ser da forma que eu preferir. Mas ter uma agenda é importantíssimo. É algo um pouco complicado a pessoa que fala assim, olha, minha agenda está toda na cabeça. Porque há um momento, e poderá haver um momento que a memória vai falhar. É a mesma coisa que aquele professor, que você não planeja o aula, a aula está toda na cabeça. E há aquele dia, porque nós não temos ainda, a regularidade do equilíbrio. Em determinados momentos, somos profundamente equilibrados. Mas em outros, a gente é movido pelas circunstâncias que ainda não somos capazes de resolver. Então, nesse momento, a nossa atenção focada por um outro ponto, ocorre a falha. Então, a agenda, o fato de estar escrito, é importantíssimo para a nossa noção de compromisso. E quando ele fala aqui, a agenda cristã, já que é a doutrina espírita, ela revive o cristianismo, é muito interessante a gente começar a pensar nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. E ficamos assim no título. E hoje vamos para o, na verdade, o prefácio, que é um prefácio do Espírito Emmanuel, dada a Chico Xavier e Pedro Leopoldo, em 18 de junho de 1947. Vamos ver, meus queridos, a atualidade dessa informação. Ele fala assim, informando o leitor. Legiões de companheiros procuram diretrizes preocupados em traçar caminhos exteriores. E aqui já dá para pensar, porque qual de nós pode dizer que não está procurando uma diretriz? Eu posso ter até diretrizes traçadas ou definidas em relação àquilo que eu já sei. Mas naquele momento em que surge aquilo que eu não conheço ainda, aquilo que eu não sei lidar, eu procuro uma diretriz. E eu penso assim, como é que eu vou agir nesta situação? São os desafios existenciais, meus amigos. São as questões do nosso projeto evolutivo, do nosso projeto encarnatório. São, como diz o Evangelho, as vicissitudes da vida material. E diremos nós também. Os grandes desafios da nossa vida moral. Momentos de decisão. Então eu quero decidir, e na verdade é naturalíssimo, esse nosso imenso desejo de acertar. E o acerto é a decisão. Precisa, ajustada diante da lei de Deus, né? E aí ele vai falando um pouquinho como conhecendo a nossa alma. Emmanuel fala assim, Estimariam receber, do plano espiritual, sugestões diretas que os elevassem às culminâncias da vitória fácil. E aí já começa a complicar um pouquinho. Porque o que é a vitória fácil, gente? É aquela que não exige esforço. É a vitória fácil. E se nós formos procurar, na própria história da humanidade, todos aqueles homens, aquelas criaturas, que são os benfeitores, seja no campo da ciência, seja no campo filosófico, seja no campo do comportamento, esses grandes orientadores que deixam para a humanidade, assim, padrões, ou contribuições para escolhas eficientes, se esforçaram muito. Não precisa ir muito longe, meus companheiros. Os amigos que estão na linha de frente, no serviço, nessa época de pandemia. Desde os companheiros da área médica, dessa área da saúde, em que há uma grande exposição, até aqueles outros que nos atendem nos supermercados, nas farmácias, nas lojas de conveniências, em tudo aquilo que a gente precisa. Até aqueles outros que, mesmo que a gente não saia, vêm até a nossa casa para entregar os produtos que nós compramos. Na verdade, há satisfação do desejo atendido. E eles também ficam satisfeitos porque, graças a Deus, têm garantido o seu salário, em algumas situações até o seu plano de saúde, têm a condição de pagar suas contas. Então, tudo isso traz um movimento de alegria no coração. Mas aí vem a reflexão. É fácil. É fácil. Hoje, o programa gravado, nós estamos gravando aqui no dia 23 de setembro. Ontem, no dia 22, que foi o dia da entrada da primavera, tudo isto, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, e vários pontos do Brasil também, tivemos chuva muito forte. E aqueles companheiros entregadores, com as suas motocicletas, com as suas bicicletas, na luta para entregar aquilo que foi pedido. Até porque, pela questão da chuva, até quem poderia sair, ou quem iria sair, se não, não vou sair, não. Vou pedir para ter a entrega. E a entrega tem um tempo que, às vezes, a gente não entende, quando esse companheiro, muitas vezes, desafia a lei de trânsito. É porque tem um tempo. E tem determinadas empresas que, se a entrega não for feita naquele período de tempo, eles não recebem pelo serviço feito. Então, a gente fica imaginando, e vamos ter o trabalho da empatia, de nos colocarmos num lugar do outro, o esforço desses amigos, desses irmãos. O grande desafio que é para entregar na hora, e não é só uma tarefa, são várias missões, vamos dizer assim, que têm que ser cumpridas. Então, isso, muitas vezes, desatina a mente, desorganiza a mente, e a criatura acaba cometendo alguns deslizes. E, às vezes, até a situação é tão séria, que vem até a causar acidentes sérios no trânsito. Então, quando Emmanuel vem falando que muitos de nós busca diretrizes para ter a vitória fácil, é aquele assim, como fazer? A receita do bolo. Mas mesmo a receita do bolo, ela tem que ser raciocinada, ela precisa ser meditada, ela precisa ser estudada, porque vai que eu não tenha um ingrediente. Vai que eu tenha esquecido, e aí a gente que faz pão sabe disso, eu tenha esquecido de pré-aquecer o forno. Ih! Se eu esqueci de fazer, e tenho um tempo para fazer isso, se eu for pré-aquecer, se eu for aquecer na hora de colocar a massa, não vai dar certo. Então, gente, tudo na vida, para ser bem feito, já que nós já saímos da fase puramente instintiva, necessita meditação, análise, necessita estudo. E estudar é movimentar nossas estruturas mentais e nossas estruturas até materiais, muitas vezes encontrando um cantinho, encontrando um espaço, encontrando um meio que facilite a aprendizagem. E aí conseguiremos o resultado, sim, mas não com facilidade. Essa vitória fácil, que a gente fica muitas vezes a cata e continua Emmanuel a nos ensinar. Desejariam reajustar os negócios que lhes dizem respeito. Modificar intempestivamente a atitude mental de pessoas queridas. Penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas na aplicação do nível arbítrio alheio. A custa de pareceres, dois irmãos desencarnados, habitantes de outros círculos. Entretanto, indivíduo algum fugirá à experiência cuja função é ensinar e melhorar sempre. E, meus amigos, vamos começar a perceber bem o que é que a gente procura, muitas vezes, no plano espiritual como consulta. Olha só. Reajustar os negócios que lhes dizem respeito. Então, as finanças estão ruins. Mas as finanças estão ruins em função de quê? É claro, meus queridos, que tem aquelas questões do desemprego, tem aquelas questões da miséria mesmo, da necessidade, que em momento algum nós vamos menosprezar. E, neste momento, é hora da ajuda mesmo. Ajuda para que a criatura tenha calma e ajuda também para que se desenvolva a humildade de pedir, para que seja dada uma luz para a criatura até saber a que instituição ela pode recorrer para ter aquele amparo. Mas, em alguns casos, os negócios acabam, as finanças ficam ruins pela questão, olha a agenda, da desorganização. Eu gasto além das minhas posses. Eu entro em situações desnecessárias. Eu me iludo com o pagamento parcelado, com o parcelamento das situações. Eu me iludo com o cheque especial, com créditos que me são oferecidos, que me dão a ideia que eu possuo além daquilo que realmente me cabe. E aí eu começo a entrar nos gastos. Entrando nesses gastos, o negócio fica complicado. E aí, quando complica, eu peço ajuda. As pessoas até riem que eu falo assim. Para entrar no endividamento, eu peço assim, ah, amigos espirituais, me ajudem que eu quero me endividar. Não, isso a gente sabe fazer sozinho com uma facilidade muito grande. Mas, na hora que começa a chegar a conta para pagar, aí eu vou pedir aos amigos espirituais que me ajudem. Percebemos, meus amigos. Mas, se eu tiver uma agenda, e aí são vários companheiros da vida corporativa, que nos ensinam a ter organização financeira. Eu falo que nos ensinam porque eu também aprendi. Aprendi, aprendi. Durante uma determinada época, um determinado período da nossa vida, a gente não sabia administrar tanto. E aí tinha a ilusão do cheque especial, a questão do cartão de crédito, essas situações todas. É a gente que a gente passou e da aflição, como o meu marido falava assim, o Heber falava assim, a gente não é dono do próprio salário. Mas aí, a gente teve que reajustar. E reajustar como? No momento da conta da casa. A gente aprendeu a administrar. Então, isto, aprendeu a administrar através de quê? Da agenda, em que a orientação é tudo que você gastar, você escreve. até aquilo que você acha que não é nada demais. Ah, comprei uma bala ali. Um exemplo, acho que um dos itens mais baratos. Anota isto, porque isto faz diferença no somatório geral. Agora, tem que haver esforço? Tem. É fácil, não é não. Porque a gente tem viciações e uma das viciações, das paixões, muitas vezes está nesse gasto, nesse acúmulo de coisas. mas aí eu quero que os espíritos me ajudem nisso. Eu quero que modifique a atitude mental das pessoas queridas. Eu quero que o fulano passe a me amar. Ou eu quero que o fulano fique calmo. Mas eu não sei que o fulano é agitado. Isso quer dizer que o meu pedido é inconsiderado? Não. Mas eu acreditar nesse milagre da transformação é que Emmanuel está nos ajudando a pensar. Porque não vai acontecer isso. Até porque ninguém pode interferir no temperamento do outro. Temperamento é questão do tempero. Já viram que uma comida depois que você põe muito sal acabou? Ah, não acabou não. Tem recurso para tirar. Mas vai dar trabalho para você dessalgar aquele alimento que você colocou o tempero demais. para reajustar. Não é? Dá trabalho. Exige tempo. Exige técnica. Exige esforço. Então, mudar a atitude mental da criatura querida é alguma coisa que vai exigir um trabalho. Vai exigir um acolhimento. Vai exigir paciência. Vai exigir a metodologia da prece. A prece é bem feita e vai exigir sobretudo o exemplo de abnegação, de renúncia, de paciência. E aí ele fala penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas na aplicação do livre-arbítrio alheio. Olha só, como é que eu posso interferir no livre-arbítrio alheio? E se eu não posso, como é que eu posso pedir a alguém que interfira nisso? E aí eu quero que o Espírito resolva essas situações porque estas situações geram em mim um grande incômodo e eu não quero ser incomodado. Mas ele está dizendo aqui, entretanto, indivíduo algum fugirá da experiência, cuja função é ensinar e melhorar sempre. Queridos, guardemos isso no coração. A nossa experiência, tanto a experiência feliz, positiva, agradável, quanto a experiência infeliz, negativa, desagradável, tem uma função que é ensinar e melhorar sempre. Estamos construindo em nós aquele ser que nós necessitamos ter. Esta é a função da experiência na vida de cada um de nós. Vamos pensar. o que eu estou fazendo com a experiência? Não é afastar, é igual aquela brincadeirinha da batata quente. Eu coloco e passo a batata para a mão do outro. Muitas vezes eu faço isso na minha relação com os amigos espirituais. Achando que eles têm que atender a todas as minhas inquietações. E eu fujo de pensar, eu fujo de aprender, eu fujo da melhoria porque é muito interessante e as pessoas antigas falavam, minha avó falava, tudo aquilo que chega fácil vai fácil, não é assim? Tudo aquilo que não é conquistado através do esforço, do trabalho, da luta, naturalmente vai fácil. Então, vou começar a pensar nisso, nessa experiência que sendo meditada, trabalhada, ela nos trará a competência. e o que que é a competência? É o armazenamento de recursos para resolver outras experiências semelhantes, iguais ou assemelhadas e até ajudar o outro nessa resolução. E aí, continua, Emmanuel, fala pra gente, em face de semelhante realidade, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de simples jogo de palavra no serviço muitas vezes louvável e benéfico da contemporização. Então, ele vai nos trazendo que orientar é alguma coisa que se pode fazer e que se deve fazer. e que os amigos espirituais fazem assim com uma base, com um carinho muito grande. Mas, observa só, meus amigos, sempre que se pede orientação, eles colocam uma tarefa para se ver. Eles podem oferecer o amparo, mas não fazerem a tarefa. Eu lembro que no Leandrini, no trabalho da orientação através da psicografia, muita gente ficava muito aborrecida, porque os espíritos falavam assim, ore, estude, trabalhe e estaremos no amparo. E a pessoa ficava muito aborrecida, mas olha só, eu pedi uma ajuda, mas observa só. E aí, a gente muitas vezes, no atendimento fraterno, pós orientação recebida, nós parávamos e falávamos assim, olha só, minha amiga, o meu amigo, há quanto tempo você não tem se dedicado à oração? Quanto tempo? E o que é se dedicar à oração? É se preparar para a oração, é saber a quem eu estou me dirigindo e por quê, para quê eu estou me dirigindo àquele ser. É pensar acerca de Deus, é pensar acerca de Jesus, é pensar acerca dos amigos espirituais, da solidariedade. E muitas vezes até eu esqueço determinados padrões, eu esqueço determinados conceitos, e aí eu vou ter que estudar. Estudar sobre Jesus. Há quanto tempo, meu irmão, minha irmã, minha irmã, que você não pega uma parábola, por exemplo, não medita sobre uma passagem? Há quanto tempo você não pega o sermão da montanha com emoção e visualiza Jesus falando? Há quanto tempo você não reflete acerca dos diálogos de Jesus com os discípulos, dos encontros de Jesus, na relação interpessoal de Jesus? Há quanto tempo? Então é necessário estudar. Há quanto tempo os princípios básicos da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, há quanto tempo isso não faz sentido na sua vida prática? Então é necessário estudar. E quando eles falam em trabalho, há quanto tempo, por exemplo, a nossa casa, o nosso lar, está paralisado numa desorganização porque a gente coloca na cabeça que está com muito problema e eu estou com muito problema na cabeça, não dá para eu arrumar uma estante, não dá para eu organizar minhas panelas na cozinha, não dá para jogar fora o que não tem validade, não dá para organizar aquela caixinha de remédio, não dá para nada. Eu não tenho cabeça para, pois é, mas se eu começar a ter cabeça, se eu começar a trabalhar a ordem, se eu começar a me movimentar, eu vou desfocar daquela ideia que o meu problema é o maior do mundo e não tem solução e eu vou caminhar de encontro a uma outra situação porque quando a gente produz, a gente automaticamente muda o nosso campo mental e a mudança do campo mental vai dar a cada um de nós uma qualidade de vida, um bom ânimo, uma visão nova e a partir daí, esse sentimento dessa alegria, desse bem-estar, ele vai se espalhar no meu ambiente íntimo e vai fazer até com que eu tenha mais coragem e descubra até soluções ou melhor, abra até a brecha, abra espaço para receber ajuda, a ajuda do plano espiritual, dos amigos espirituais, que muitas vezes está ali, mas eu não percebo porque o meu espaço mental, o meu espaço íntimo, emocional e às vezes até o meu espaço físico, ele está vivendo em função do problema e não da solução. Então, queridos, nós necessitamos observar isto que Emmanuel fala, em face dessa realidade de todos nós necessitarmos de ajuda, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de sempre jogo de palavras no serviço muitas vezes louvável e benéfico da contemporização. Então, vamos pensar um tanto nisso, né? Estamos buscando contemporização ou aceitação das nossas atitudes ou estamos buscando em Jesus um novo rumo, uma nova forma de viver. Pensemos nisso. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.